Fala meu viajante virtual, como vocês estão? Mais uma vez aqui, Leonardo Valle. E hoje eu vou mostrar pra vocês um... Enfim, não vou falar o que eu vou mostrar pra vocês. Alguns pontos interessantes que eu tô achando aqui de Moscou é que como as ruas no meio do centro da cidade são ruas enormes, às vezes são ruas que têm seis faixas pra você ter uma ideia. Os russos foram muito inteligentes. Desde a União Soviética, eles construíram como se fossem túneis embaixo dessas ruas. É sensacional, porque aí não tem aqueles semáforos ou aqueles sinais, como a gente diz, no Rio, né? Vamos deixar de blá blá blá. E tô aqui no meio da cidade, no meio do nada. Já vai deixar no teu like, se inscreve no canal e se embora nessa. Será que é o que eu tô procurando? Tá estranho isso daí. Tem ninguém. Então, meu viajante cibernético. Essa daqui é uma das torres que faz parte das chamadas Sete Irmãs. Essa daqui é a maior de todas, tem uma altura de aproximadamente 36 andares. Essas Sete Torres foram construídas por Stalin, que também é um personagem muito importante pra história da Rússia. Da Rússia não, da Is... Nossa Senhora! O que é isso? Oh, isso! Na época da União Soviética, por Stalin, né? E foram como se fossem presentes, né? Foram presentes a cada vitória que eles tiveram. Acho que alguém perdeu o sapatinho. Nossa, depois de andar igual um cachorro virar lata, eu consegui achar a parte que eu queria. A estrutura é monumental, é linda demais. Eu não vou conseguir visitar as Sete Torres, mas eu só queria mostrar essa daqui, que eu acho muito interessante. Aquela estrelinha que tem em cima do prédio, babem. Essa estrelinha tem duas toneladas. É, duas toneladas. E de toda a cidade de Moscou, você consegue ver essa torre com essa estrelinha. É incrível. Parece que está tendo um rally na cidade, não me senti muito seguro. Olha isso, as pessoas andam. Uma coisa incrível. Eu me retirei dali do Mirante. O Mirante é muito bonito, você tem uma visão da cidade toda. Apesar de ser perto de um quilômetro e meio da estação de metrô. Se você conhece alguém que gosta de viajar ou que está pensando em vir para a Rússia, principalmente agora na Copa do Mundo de 2018, compartilhe esse vídeo. Tem uma lista aí, uma playlist sobre a Rússia, algumas dicas do metrô, que isso é muito importante. Eu acho que a parte mais importante daqui é o metrô. É muito difícil andar de metrô aqui, principalmente para quem não é de cidade grande, tipo São Paulo, Rio. Você está desacostumado, você tem que ver esses vídeos. Dá o teu joinha, se inscreve no canal. Estou com frio. Fiquem bem, sejam felizes e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí